Porto Alegre, na década de 90, 80, 90, tinha trocentas mil churrascarias com música ao vivo, trocentos mil pubs, que hoje é pub, né? É pub, é. Os bar nativistas. Os bar, isso. Eu tive a oportunidade de tocar em todos. Nesses pubs, nesses bares onde cantava José Cláudio Machado, o cara ia lá e acompanhava José Cláudio. O Marenco, eu toquei com o Marenco na churrascaria do Iguatemi. O Marenco tocava na churrascaria do Iguatemi, nessa época. E tantos outros, né? Todos, todos saíram desse contexto, né? Dos bares, daí eram os bares, churrascarias e os festivais daí. Sim. Os festivais nativistas. Aí eu comecei a participar de alguns festivais também de Gaitinha e de Botão, né? Depois, porque naquele meu tempo não tinha também essas gaitas italianas, né? Que vem hoje com três hilheiras, quatro hilheiras e tem recurso. Ah, sim. Não existia. E o mercado, pra mim, a Gaitinha começou a... Começou a se apocar, porque não tinha recurso. Foi diminuindo o espaço da Gaitinha. Eu tinha três tons pra tocar só, né? Sim. E aí que eu comecei a ficar sem trabalho de novo. Bah, que bronca. Comecei a ficar sem trabalho de novo. Aí que eu comecei... Aí o pai disse pra mim... Viu? Te falei, Gaita tem Botão. Se aí não tem recurso, tem que tocar Gaita. De papas, pai, eu não... Nos baixos eu já tava bom. Sim. Tava afiadinho. Agora, teclado, eu não consigo. Aí que eu consegui uma churrascaria pra tocar, também uma churrascaria chamada churrascaria Tradição. Daí eu disse pro cara, o cara me deu um repertório pra eu tocar e aquele repertório, a metade dava na minha Gaita e Botão e a outra metade não dava. Não dava. Mas eu não ia perder aquela boca. Não, não podia, tá louco. Eu digo, ó pai, como é que é aqui o dó maior, só os tons que eu não tinha, não acordeu. Aí ele me passou assim, eu fui tocar naquela churrascaria lá, meio que um teste, né? Aí tocava uma música na Gaita e Botão, os meus colegas, os músicos, quando pegava a pianada, eles... Cara feio. Pegava a de Botão, eles... Abriu o sorriso. Ó, tamo grande. Mas daí eu... Não, não. Vamos tocar, daí eu tocava de quarta, quarta a domingo, nessa churrascaria, né? Daí eu fui estudar com o John, daí. E aí... Obrigado.